Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu tô aqui com a correção 1.16.20 ou 1.2, né? Nunca se sabe. Eu fico confuso como que a Mojang coloca esses nomes aí. Mas o que importa é que hoje nós temos várias e várias mudanças. A gente tem esse novo mob aqui, que é o Ping Brut. Pra você que já tá aqui no canal, já viu sobre ele. Mas nós vamos passar por todos esses detalhes desse novo mob. Também tivemos mudanças no spawn, na distância de spawn máxima dos mobs. E também algumas outras correções que nós vamos ver aqui a seguir. E esse novo mob é o Ping Brut, conhecido como Porcolino Bruto, tá? Basicamente ele vai spawnar aqui nos destroços dos piglins, ou pra quem é brasileiro, porcolinos. Pra proteger esses tesouros aqui, ó. Que tão aqui atrás dele, ok? Ele é muito mais forte que os outros porcolinos e dá muito mais dano também. Inclusive, ele não é distraído por ouro. Se você jogar ouro pra ele, nada acontece. Olha só. Aqui, ó. Vou jogar ouro. Ele vai passar em cima e não tá nem aí. Olha só. Ele é realmente um cara durão de você combater. Além disso, ele vai usar esse machado aqui. Ele não é tão inteligente quanto parece, né? Ele vai usar esse machado aqui que tá na mão dele. E machado de ouro, ok? E ele não troca nenhuma ferramenta. O que pode acontecer é dele spawnar utilizando um machado de ouro encantado. Fora essa novidade, nós tivemos várias modificações em relação com o mundo em geral. Inclusive, pra você que joga no Nintendo Switch e tem um Realms, agora você vai poder fazer o upload de mundos novamente. O que não estava acontecendo antes. E pra você que joga em PS4, agora você vai poder jogar com até oito pessoas, ok? Junto com você, se você conseguir conectar. Porque, infelizmente, tá com um bug aí de não conseguir conectar com os amigos. Eu espero que essa versão tenha corrigido. Inclusive, se você já baixou essa versão e já fez o teste, comenta aqui embaixo pra galera saber se tá mais fácil da gente conectar no mundo das outras pessoas. A outra modificação tem a ver com as conquistas. Agora, quando você aqui, ó, atinge alguma coisa que vai te desbloquear uma conquista, só que você está offline. Quando você voltar online, essas conquistas vão ser liberadas novamente. Uma outra modificação, inclusive, eu fiz um vídeo na quinta-feira da semana passada falando sobre ela. É sobre a correção das skins personalizadas em mundos multiplayer, né? Que ela ficava mudando ou ficava com a skin do Steve. Agora, isso foi corrigido. Uma outra modificação relacionada aos emotes, né? Que foi lançado na 1.16 Pro Minecraft Bedrock. É que agora você não pode mais equipar um emote que você não tem, ok? Então, antigamente a gente podia equipar e a gente não podia usar, né? Agora, a gente não pode nem equipar mais. Inclusive, esse aqui é o mais legal, né? Qual dos emotes vocês mais gostam? Afinal, vocês gostam dos emotes? E antes de a gente ir pro mundo normal, eu gostaria de falar mais algumas modificações que foram realizadas com os piglins. Também conhecido como os porcolinos, tá? Além do porcolino bruto ali poder spawnar com o machado encantado, agora os piglins comuns também podem spawnar não só com itens, com espadas, mas também com equipamentos encantados. Outra coisa é que os piglins, eles vão spawnar no modo pacífico. Aqui a gente tá no pacífico, só que eles não vão mais te atacar, ok? Uma outra modificação tem a ver com os braços. Vou até quebrar esse bloco aqui pra gente ver. Tem a ver com a animação dos braços dos piglins, que agora tá mais normal e menos mecânica. Menos parecida com os zumbis e com os jogadores. Então, a animação própria dele foi melhorada. Além disso, os porcolinos não spawnam mais em cima de cogubrilho, igual tava acontecendo nas outras versões. E se você matar um porcolino que esteja segurando a barra de ouro com o arco, ele vai dropar a barra de ouro. Vamos fazer esse teste aqui. Vou jogar pra ele. Vou correr aqui. Pegar uma espada. Acho que não vai dar tempo. Opa! Ih! Roubou o ouro. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mais rápido a próxima vez aqui. Vou jogar isso. Ele vai vir, ó. Ok? Não tá dropando o ouro. Acho que você tem que dar instante hit pra ele morrer, né? E se a gente fizer o seguinte? Eu vou bater nesse aqui. Vou jogar o ouro. Ele finge que não viu. Pera aí. Toma aqui o ouro. Olha, o Piglin que já tomou dano, parece que ele não pega o ouro mais. Pera aí, deixa eu ver se esse aqui... Opa! Se esse aqui vai ir pela mesma lógica. Olha lá, ó. Olha que interessante. O Piglin que já tomou dano, ele não pega mais ouro. Isso eu não sabia. Se você der barra de ouro para o Piglin beber, ele não vai mais consumir ela. Você vai ficar olhando pra ela, igual ele tá fazendo ali, ó. Olha lá, ele vai ficar com ela na mão. Se você matar ele, provavelmente você vai dropar a barra de ouro. Isso. Maravilha. Sabe um bug que muita gente utilizou pra fazer farms de Piglin? De dropar o pack de ouro. O Piglin pegar isso e dropar um tanto de item. Então, isso foi corrigido com sucesso, tá? Ele não vai pegar mais o pack de ouro. E essas foram as principais novidades em relação aos porcolinos. Agora, a gente vai ao mundo normal pra falar sobre as outras que tem umas coisas bem interessantes que foram lançadas nessa atualização. Enquanto essa fornalha assa os itens ali pra gente mostrar as próximas modificações, eu gostaria de fazer um convite pra você, senhorita ou senhorito que não conhece o meu canal. Eu sou o Dio, eu faço vídeos de Minecraft Bedrock, tem tutoriais, aventuras, construções, novidades, tem vídeos de entretenimento pra você rir bastante. E é claro, muita coisa pra te inspirar a deixar o seu mundo cada vez mais sensacional. Principalmente farms também, beleza? E vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock que nós estamos criando juntos. Uma modificação, e é bem interessante o seguinte, olha, eu estou aqui com a fornalha aqui, ó, com barro de ferro. Pra você que não sabe, toda vez que a fornalha aquece algo e transforma em algum item, gera XP, né? Então, se eu retirar aqui, ó, quatro barras de ferro, eu peguei o XP. Um bug que tava acontecendo era o seguinte, se eu quebrasse a fornalha e ela dropasse, o XP ficaria guardado dentro dela. Ou seja, eu poderia transportar esse XP pra outro lugar. Agora, isso foi corrigido, ó. Quando eu quebro a fornalha, dropa o XP igual é no Java. Aqui, mais duas modificações que foram realizadas. Agora, o barco, ele não diminui a velocidade quando ele tá passando em cima de um objeto que não tem colisão. Inclusive, as placas nessa atualização, elas foram atualizadas novamente pra não ter colisão. Ou seja, qualquer coisa que passe em cima dela não tem colisão com a placa, né? Claro que ela vai continuar sendo ativada, mas se algum item passar em cima dela, não vai ficar preso em cima, né? Porque não vai colidir com ela. Sabe quando você explora o seu mundo e você acha um baú do tesouro e fica todo feliz e, de repente, abria ele e não encontrava nada? Então, nessa atualização, isso foi corrigido com sucesso. Agora, todos os baús de tesouros que você encontrar ao redor do mapa vai ter loot, vai ter várias coisas lá dentro para você pegar. Inclusive, isso também foi uma mudança de paridade, ou seja, pra ficar mais próximo ao Java. Eu fico me perguntando, cadê as modificações com os aldeões? E na enquete que eu fiz hoje mais cedo, muitos de vocês também estavam perguntando a mesma coisa. Inclusive, rachei os bicos aí das respostas e dos comentários que vocês fizeram. Alguns dias eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o raio de spawn dos mobs, né? E várias modificações que a 1.16 trouxe em relação ao spawn, ao raio de spawn dos mobs. Pra você que não sabe, atualmente, hoje, isso é definido por essa configuração aqui, distância de simulação, ok? Nessa atualização a 1.16.20, que nós estamos aqui agora, quando você tem a distância de simulação igual a 4, vai ficar com um raio de spawn 44 blocos. Se eu tô aqui, só vai spawnar mobs a, no máximo, 44 blocos de distância. Isso sim, lembrando, se aqui, ó, a minha distância de simulação tiver igual a 4, que é logo aqui no começo. A minha tá em 6. Outra modificação que também veio nessa versão, inclusive, eu nem tava sentindo falta disso, mas já que veio, né, eu tenho que falar pra vocês, é que não tava spawnando o zumbi, né, nas cavernas, né? Não, eles só estavam spawnando aqui na parte de cima, e agora isso foi corrigido. Isso, aposto que não tava fazendo falta pra ninguém, né? Golfinhos, peixes e também a lula agora podem spawnar novamente nas colunas de bolhas. Isso vai ser ruim pra várias farms, mas nada que a gente não consiga resolver fazendo um sistema pra jogar esses animaizinhos fora, né? Ou no mar, novamente, pra eles viverem livres na natureza. Ou no fogo, caso a gente queira pegar algum item deles. Só vai depender de você. Essa modificação foi mais pra quem gosta de decoração. Agora a parede vai ligar ao sapão assim que ele for aberto, e também ao vidro. Olha só. Eu sempre critiquei o comportamento dos slimes por usar bastante redstone por ser bem diferente ao que é no Java, mas parece que agora eles corrigiram o lançamento de jogadores quando um bloco de slime te empurra. Olha só. Aqui. Beleza. Agora eu quero fazer outro teste, ó. Maravilha. Vamos fazer outro teste. Olha lá, ó. Agora a gente não tava no chão. Ó. Maravilha. Parece que tá funcionando corretamente, e isso é muito legal pra você fazer vários lançadores na sua base. Inclusive, se você tá vendo que o matinho tá mexendo, é porque eu tô usando uma textura aqui, um compilado de textura que eu criei. Então eu vou colocar aqui agora o vídeo aparecendo pra você ir lá dar uma olhada, caso você tenha achado interessante. A outra modificação é que os blocos de quartzo não podem mais ser criados de blocos de quartzo cinzelados, ou o pilar do bloco de quartzo na fornalha. E eu não sei se vocês notaram isso, mas na última atualização não tava dando pra você criar o bloco de barril utilizando as novas madeiras do nether. Isso, nessa versão, foi corrigido. Essa também é uma mudança de paridade, e é que agora, ó, quando você joga o netherito na lava, ele não fica pulando mais, ó. Ele fica aqui na lava, não fica mais quicando igual ele ficava antes. E algumas modificações relacionadas aos áudios do jogo, o que eu acho bem interessante. Os oglins agora tem uns sons diferentes dos porcos, pra você que não conhece, é só spawnar um javalino aqui no mundo normal, ele vai se transformar em um javalino zumbi. E aí, ó, agora esse mob, peraí, vamos esperar ele spawnar aqui. Beleza, esse mob que odeia qualquer outro mob do Minecraft, ele tem um som próprio dele, né? Outra coisa também é que agora as armaduras de netherito, teoricamente, vamos ver se tá funcionando, porque a última vez que eu olhei não tava funcionando, o que é muito frustrante. Agora elas têm um som específico quando você as equipa. Bom, pelo menos no criativo não tem, né? Peraí que eu vou ter que sair daqui, porque senão aquele bicho vai me matar. Coloquei no survival e agora... Bom, pelo menos eu não consegui escutar. É, Mojang, nessa aí você falhou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu trouxe as principais novidades sobre a 1.16.20. Caso você queira ver o log completo de modificações com tudo que foi modificado, todos os termos técnicos e inglês, vai tá aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E lembrando, pra você que tem realms, eu não recomendo o atualizar, porque você não vai conseguir entrar em até 48 horas, porque demora um pouco mais a atualização pra sair nos realms. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã, às 11 horas, vai ter vídeo aqui no canal. Hein? Ó, espero você lá. Fui! Tchau, tchau.